É sua Deus que abençoe os irmãos caninhoneiros Servindo o nosso torrão, recorre o Brasil inteiro Mostrando o seu talento, recorre o nosso mensageiro Ganhando o seu sustento, não esquece um só momento O seu amor verdadeiro Caminhoneiro solteiro, quando de viagem ele sai Despede da sua amada, toma a bênção dos seus pais Quando ele é casado, ele só querendo amar Abraça a esposa e os filhinhos Que nas curvas dos caminhos No seu pensamento vai Salve o herói do volante Braço forte da nação Transportando pra cidade O produto do sertão Também cerca o sertanejo Trae a alimentação Sempre por seu intermédio Fertilizante e remédio Para a melhor produção Transpeita os vigilantes Quando é fiscalizado Nunca passa dos oitenta Ele dirige com cuidado Respeitando os sinais Ali está no seu lado Alguém que o considera Na sua casa o espera Um carinho e muito agrado